Música 52º Festival de Cinema de Gramado Olá, estamos aqui de novo, ao vivo, abrindo o quarto dia de debate dos curtas gaúchos do Festival de Cinema de Gramado, edição de número 52. De segunda a quinta, a TVE trouxe até você os principais destaques da produção local na modalidade curta-metragem. Hoje nós recebemos aqui no estúdio representantes de quatro filmes exibidos na noite passada. Vamos conhecer melhor as produções dos curtas Entrega, Nós Pecã, Está Tudo Bem e Envergo Mas Não Quebro. Comigo nesta imersão na novíssima produção de curtas, o jornalista e crítico de cinema Victor Hugo Furtado. Último dia, não é, Victor Hugo? Eu diria que os filmes de hoje trazem enredos bem impactantes, você não acha? A gente dizia, né, Lívia, desde o primeiro dia, que durante a disposição dos curtas-metragens, que foram basicamente apresentados aqui na TVE, da mesma forma que foram apresentados lá na Serra Gaúcha. E lá no Festival de Gramado, no sábado, no domingo, aliás, o último programa, os últimos quatro curtas, trouxeram os temas mais tensos e também de linguagens mais tensas. Até todo mundo brincava depois da sessão que todo mundo saiu do cinema triste, porque os últimos quatro curtas, coincidentemente, eles tinham essa pegada muito mais complexa, assim, né, falando do nosso cotidiano, os problemas da nossa sociedade contemporânea, né, e a gente vai tratar agora deles aqui e esmiuçar um pouquinho mais. É isso aí, então vamos lá. Começamos assistindo a um trecho do Curta Entrega, uma produção da Capital Gaúcha. Daqui a pouco vamos conversar com os seus realizadores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É que, vai, deixa eu contar, que eu cheguei um dia pra fazer uma ideia, aí peguei tudo certinho, cheguei lá na casa da mulher, meu, uma aposta de que é tomar óleo vegetal, juro. A mulher ficou, tá, assim, me olhou com uma cara, assim, e eu tava louca de fome, coitada, desculpa, eu tô mostrando uns 40 minutos. Aí tive que voltar, trocar tudo de novo, voltar lá. Aí o carinha chegou e o telefone falou, eu tinha que subir. Aí ele mete a bomba pra dentro, aí ele mete esse filtro. Aí eu só tô por ir pra casa. Ô Rafinha, pra onde é que é que é a próxima banda? É lá pros Ásia, eu tinha Europa, mano. Ah, tá, 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 tá. O que que seria? Uma cena muito urbana, a dos entregadores que circulam pela cidade e agora mais ainda de bicicleta. No filme, acompanhamos o drama vivido pelo personagem Rafinha numa das noites de trabalho. Estamos com os dois diretores e roteiristas, Luiz Azambuja e Pedro Presser. Olá, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, boa tarde. Obrigado pelo convite. Tudo bom, boa tarde, Lívia, Vitor. Boa tarde a todos. É um filme que faz a gente refletir bastante sobre a situação do trabalhador, não é? E tudo que ele passa pra garantir sua subsistência. Como vocês chegaram a esse tema? Contem pra gente. A gente fez esse filme numa cadeira dentro da faculdade, né? Então a gente tinha o prazo de um semestre ali pra desenvolver alguma coisa, desenvolver, produzir e entregar ali. E bem na época eu tava tendo muitas notícias de agressões que os trabalhadores sofriam e tal. E acho que ainda devem seguir sofrendo, mas as notícias têm diminuído. Provavelmente porque as pessoas vão se cansando um pouco desse tema, mas... A gente tava nesse momento e a gente pensou que era um momento que a gente poderia aproveitar pra explorar esse tema e conversar um pouco sobre como essas relações de trabalho têm sido precarizadas ao longo dos tempos. E acho que em todas as áreas, né? Não só de entregas, mas acho que a de entrega é um símbolo forte, assim. Um símbolo que as pessoas conseguem associar fácil pra trazer essa discussão. Com certeza. Desde, acho que, março, né? Quando teve o caso do Newton Ramon de Oliveira, que ele foi baleado por um policial militar, foi feito um levantamento do início do ano, de 2024, até o início de março. E tiveram mais de 13 mil casos de agressão física ou verbal em relação aos entregadores. Então, a gente acha que a gente já tinha, né? Já tinha feito no outro semestre, já tinha feito o filme, né? Produzido, a gente tava na pós-produção. Mas a gente viu que realmente era um momento certo ali, tinha um timing certo pra gente conseguir botar isso em evidência e, né, conseguir melhorar as questões de leis trabalhistas em relação a esses trabalhadores autônomos e formais, né? São temas que vêm sendo explorados aí no cinema, não é, Victor? É, a gente até tava conversando nos bastidores, né? Como ele bem disse, da precarização dos empregos, dessa coisa de trabalhar pra grandes multinacionais, né? E o lucro acaba sendo ínfimo. Ínfimo, mas assim, minúsculo, perto de tudo que é lucrado, né? Na esfera dos curtametragens, teve um curtametragem nacional muito premiado, há dois anos atrás, no Brasileiro, que foi premiado internacionalmente, venceu o Festival de Locarno, filme do Leonardo Martinelli, chamado Fantasma Neon. Ele fala exatamente disso, dessa fácil substituição dos trabalhadores, quando esse emprego, e o filme de vocês, né, sem querer dar spoiler, mas ele exemplifica muito bem isso, que tu pode ser facilmente substituído. E, num âmbito internacionalizado, o grande cineasta premiado, tu bem lembrou, Lívia, o Ken Loach, que é britânico, o Ken Loach trabalha há 30 anos com esse tipo de cinema, que é pegar pessoas que estão lá embaixo da cadeia alimentar e mostrar, a partir da perspectiva delas, e sempre de uma forma muito sensível. E o filme Você Não Estava Aqui, muito premiado também, há alguns anos, acho que uns 4, 5 anos atrás, também fala disso, fala desse processo de, dessa esperança que se coloca nos trabalhadores a partir dessa falsa esperança, né. Ah, vou comprar uma moto, vou comprar uma van, e a partir disso vou prover o meu sustento. Vai prover teu sustento sem qualquer garantia. E eu acho que esses filmes também fazem sucesso. E vocês também, como realizadores, se interessam por isso? Porque vocês sabem que pouquíssima regularização existe em volta disso, né. Com certeza. A gente tem que, como realizador, tendo esse palco, podendo mostrar para o mundo essa arte, a gente tem que botar em evidência essas pessoas, né. De tentar sempre... Claro, pode fazer filme de ficção, de comédia, isso aí é necessário, né, é arte. Mas eu acho que na posição que a gente tem, né, as possibilidades, que a gente tem as oportunidades, a gente tem que botar esses trabalhadores em evidências e apontar essas injustiças sociais, né. Acho que é um dever nosso. E vocês são 5 roteiristas. Como vocês trabalharam esse roteiro a várias mãos? Eu acho que a gente começou com a ideia, era... Na verdade, o Dutra, que está ali, ele veio com uma ideia que ele teve um sonho, que ele estava sendo perseguido e tal. E aí eu tinha visto, há não muito tempo, o Arábia, que também tem essa coisa da jornada do trabalhador e tal. E a gente meio juntou essas duas ideias, assim, essa ideia da perseguição, né, que dá um mote narrativo legal, assim. E essa temática que a gente estava tentando trabalhar ali no filme. E aí a gente foi escrevendo aos poucos, assim, a gente escrevia uma coisa e mostrava num grupo de WhatsApp que a gente tinha ali, o pessoal dava suas opiniões, a gente apontava o que poderia mudar, o que poderia ser feito e a gente foi desenvolvendo, assim. E vocês vão para além ainda, né, porque além dessa discussão trabalhista, vocês têm também essa outra parte, essa outra parcela narrativa que fala sobre o abuso cometido pelo próprio cliente. Porque, em dado momento do filme, esse trabalhador vai ser cooptado, ele vai ser convencido. Por quê? Porque ele precisa de dinheiro, né, ele está numa situação precaríssima, ele precisa de dinheiro e ele vai acabar recorrendo a um trabalho ilegal. E como é que foi para vocês inserirem isso na narrativa? Foi o motivo de algumas discussões até. A gente estava meio na dúvida de entrar nesse tema, sim ou não, né, porque, não sei, acho que só a própria questão das relações de trabalho já era um tema forte ali, mas eu fui sendo convencido pelos outros que a gente precisava ter mais uma jornadinha ali para ele dentro dessa história. A gente está vendo algumas cenas aí e quem é de Porto Alegre, pelo menos eu, identifiquei vários locais e fiquei pensando também como é para vocês, como foi gravar à noite também, não é, nas ruas da cidade? Ah, foi bem complicado, né, porque a gente não tinha uma grande infraestrutura, né, por exemplo, eu peguei o próprio carro da minha mãe, por exemplo, a gente fazia alguns transportes, né, de material de pessoas. Então, como é de noite, né, e em certos horários tem locais que não tem como tu gravar num horário de pico, né, tem que ser de madrugada, em locais que tu não tem grande segurança. Mas foi bem complicado, assim, a ideia inicialmente eram ser duas diárias no final de semana, no fim se estenderam para cinco, seis. Contáveis. É, então foi realmente bem complicado, a gente teve que conversar com o IPTC, com a Polícia Militar, para fazer a cena da perseguição, a cena do tiro também. Então, ah, já estou dando spoiler aqui. Então, foi bem complicado mesmo, e algumas cenas, assim, de transição, né, cenas, assim, mais aéreas, eu fiz de casa também, ali, do apartamento, eu consegui colocar nas janelas, assim, consegui fazer alguns takes, alguns enquadramentos mais fechados para essas transições. Que locais aparecem ali? Tem o IAPI, se eu não me engano. O IAPI, perto da Zenha, ali, né, aquela praça. Perto do Estádio Olímpico. Do Estádio Olímpico, exatamente, mas teria que parar para pensar um pouquinho. Eu tenho desculpa forte que eu não sou daqui. Mas agora eu quero te perguntar, a gente estava falando sobre essa outra camada ali, esse vilão que existe no filme, quando aquele cara desce as escadas, isso não chega a ser um spoiler, quando aquele cara desce as escadas e oferece para ele aquele trabalho, ele é o vilão do filme, né, daí a internet também nos ajuda, né, toda a estética colabora, né, com a roupa do cara, o jeito, o relógio e tal, a gente já entende que, tipo, ah, tá, a gente sabe o que esse cara vai dar para... Quando vocês decidiram quem seria o vilão, como é que foi? Vocês tinham pensado em outra coisa? De cara já tinha sido essa pessoa de classe alta, que com certeza vai dar uma droga para esse cara levar para algum lugar? É, não, a gente... A questão ali do elenco, né, nós fizemos alguns testes antes, principalmente com o ator principal, decidimos pelo Buck, né, pelo Lucas, e o Daleno foi meio que, assim, foi certeiro, a gente não precisou, assim, pela estética dele, e ele entendeu bem o papel, a gente fez vários ensaios e foi bem certo, assim. E é até para... Essa estética, né, do playboy e tal, é até para evidenciar isso, porque, querendo ou não, é uma briga de classe, né. É uma questão ali também da classe mais alta, da classe mais baixa, e a classe mais alta coagindo a classe mais baixa, né, para fazer... para servir a classe mais alta. Então, acho que foi basicamente isso. E acho que ele ficou muito bem, por sinal. Ele foi, ele foi. Ele tem muito cara de playboy, né, Lívia? É verdade. A gente tem que admitir. Mas ele é um querido, tá? Ele é um querido, ele é um queridão. Ele estava sofrendo para fazer. Ah, ele estava sofrendo. O Rodrigo Herzog, diretor do filme Está Tudo Bem, está com a gente por videochamada. Olá, Rodrigo, seja bem-vindo. Você tem algum comentário ou pergunta para fazer para os rapazes aqui no estúdio? Olá, tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. E eu tenho uma pergunta, assim, agora que eu vi, revi aquela parte, que ele chega no prédio, eu gostaria de saber o que para eles representa aquela imagem com o fundo vermelho que está na escuridão e assim que ele chega no prédio. Qual foi a intenção subjetiva de mostrar aquela imagem na janela? Então, aquela cena foi algo que a gente introduziu mais para o final, já do roteiro, né, a gente já estava com ele meio pronto. E era mais uma cena realmente para criar essa tensão, para dar esse mistério do que poderia vir. E assim, eu gosto muito de fazer o filme e o que a pessoa interpretar para mim é o que é. Então... A gente está vendo aí a cena. Perfeito. Então, pode ter pessoas que interpretam como se fosse um símbolo da morte, ali, permeando ali, dando um aviso, ou pode ser realmente só uma pessoa que encarou ali o nosso protagonista, realmente só para dar essa atenção, de repente, o filho da própria pessoa que recebe aquela primeira entrega, pode ser remédios para o filho, o filho estava ali olhando. Então, assim, a gente gosta de deixar na interpretação das pessoas, o que elas acharem que é o que é. E o filme agora segue para Salvador, é isso? Vocês têm um festival pela frente? Isso, isso. A gente foi selecionado para a 22ª edição do Festival Noia, que é um festival universitário. E aí... Eu não sei, na verdade, a data de exibição, mas agora, na próxima semana, entre 20 e 25, está acontecendo o Festival Noia lá. e vamos participar de uma votação aberta, então o pessoal que gostou da entrega compareça lá na votação para nos ajudar. Legal, agradeço, então, a conversa, Luísa Zambucci e Pedro Presser, por trazer esses detalhes, mas vocês seguem com a gente, porque a gente tem mais debate pela frente. Obrigado. Vamos agora assistir a um trecho do segundo curta de hoje, o Está Tudo Bem. Roda aí. Eu ouvi a tua mensagem. Cara, por mim, a gente continuava o nosso trabalho, mas se tu quiser parar, eu vou te respeitar e eu vou te entender. Só que daí, eu preciso que tu me avise com certeza, porque eu provavelmente não vou conseguir segurar esse horário e eu vou ter que passar ele para outra pessoa. Tá bom? Manda mensagem. Abração. Desenvolvindo a estrapeia e ninguém te aguenta. Eu não vou te dizer que eu gasto para nada. Eu sou aberto, eu sou aberto. Você conversa comigo? Tem, 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 tem. Agora, a boca na boca. Ninguém mais te aguenta. Nem tua família, nem tua mãe, nem teu pai. Está tudo bem. Será mesmo? Este curta mostra a realidade de milhões de pessoas diariamente em que a condição emocional está fragilizada, mas nem sempre é admitida. Um filme muito profundo e com uma grande atuação do Nicolas Vargas. Rodrigo Herzog, primeiramente, parabéns aí pelo prêmio de melhor direção na amostra. Foi uma surpresa para você? Conta para a gente. Foi uma surpresa, porque a gente nunca espera. A gente faz o máximo que a gente consegue com o nosso trabalho e dá o máximo e se dedica e conta uma história. É porque eu pensei que, como eu toco em uma história muito forte, um conteúdo muito pesado, eu pensei que talvez não fosse ganhar toda essa atração, mas foi muito bom. Foi muito bom. Inesperado, mas muito bem recebido. Esse foi um dos projetos desses últimos quatro que a gente comentou que rasgaram o coração dos presentes lá na Serra. É um filme que fala sobre as grandes doenças do século XXI, Lívia e convidados. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E tudo isso está jogado e foi muito bem engendrado ali pelos responsáveis, porque não só se reflete nas frases que o próprio protagonista diz para ele mesmo, mas ele dá conta de vários assuntos, para que todos os espectadores se sintam um pouco conectados com esse personagem. Pode ser uma questão financeira, pode ser, de fato, uma questão de síndrome do impostor, por exemplo, várias coisas que aconteceram. Como é que foi para você condensar todos esses elementos, Rodrigo? Bom, para mim foi um desafio, porque é muito difícil para escrever curta, ter um início e meio fim bem amarrado, mas eu tentei condensar ao máximo e focar só nos acontecimentos, se não no desenrolar desses acontecimentos. Então, acontece alguma coisa, ele tem o ataque, a loucura, o inconsciente fala com ele, ele recebe o bilhete e ele continua com a vida dele normalmente. Eu acho que eu consegui pegar só essa parte do acontecimento, fazer algumas vezes e depois com o desfecho. Mas é sempre um desafio. É sempre um desafio fazer com que as pessoas se importem com um personagem, mostrando uma parte muito curta da vida do personagem. E é mostrado tudo isso, né? É um tema tão urgente, mas também tão presente na sociedade, mas de uma forma muito inovadora, não é, Victor Hugo? Eu gostei muito, principalmente, isso não chega a ser um spoiler, mas eu gosto muito dessa opção que os realizadores têm feito. Têm feito desde sempre, mas é que daí tem aquelas modas que vão e vêm. Eu gosto muito quando o plano é 4x3, ou seja, aquele quadradinho, igual a gente posta no Instagram, e isso espreme o protagonista, sabe? Isso espreme. A gente se sente espremido também enquanto espectador. E, à medida que as coisas vão se desenrolando, a câmera vai se tornando de novo em wide, né? Ela vai ficando o que a gente está acostumado, widescreen, né? Na nossa TV convencional. E daí a gente suspira aliviado que a gente não está mais apertado. Eu queria que você comentasse também um pouco dessas escolhas, Rodrigo. Então, a escolha do 4.3 foi justamente por isso, e quem assistiu o filme vai entender que tem também uma jogada do respiro do 4.3 por 16.9. E Preto e Branco foi, eu já comentei isso, a escolha do Preto e Branco foi porque eu tive uma conversa com uma amiga há muitos anos atrás, porque esse filme é a minha história com depressão, várias. Tudo que está no filme foi eu mesmo passei, e já tive esse tipo de pensamento intrusivo. E eu estava conversando com uma amiga sobre depressão, e ela me falou que quando ela tinha ataques, períodos de depressão, ela colocava, era como se ela colocasse um óculos de lente cinza. E eu achei que, para falar de depressão, eu quis passar justamente a visão de mundo que as pessoas que sofrem com isso têm, porque as coisas perdem as cores, as comidas perdem os temperos, e a escolha do Preto e Branco e do 4.3 foi justamente dessa compressão, dessa falta de cor, você sentir que o personagem está o tempo todo apertado, comprimido, e eu acho que funcionou bem, o 4.3 funcionou muito, muito bem. Agora, esse filme é um daqueles tipos de filme que a gente chama de filme de protagonista. Se o ator não tiver mergulhado ali, se ele não entender esse grande propósito, o filme não acontece. Geralmente, quando o filme é roligiano, por exemplo, é aquele que o cara é indicado ao Oscar de melhor ator. A gente até esquece o resto do roteiro, esquece o resto, mas a atuação é o que interessa. O Nicolas está muito bem. E a gente tem ali o Nicolas Vargas, que já é um cara que já tem uma trajetória, enfim. O Nicolas é um grande ator, inclusive ele está em dois curtas dessa moça. Pois é, eu ia comentar, ele está em correnteza também, que a gente discutiu ontem aqui. Exato. E eu quero perguntar como é que foi essa aproximação, como é que foi esse processo de convencimento. O Nicolas curtiu essa ideia desde o início. E também como é que ele participou desse projeto. Então, o Nicolas, para mim, eu moro fora do Brasil e eu frequento alguns festivais fora do Brasil. Todos os gringos estão alucinados com o Nicolas. É a pergunta mais recorrente de como vocês conseguiram chegar nesse resultado. Porque o Nicolas não interpreta esse filme. O Nicolas vive esse filme. Ele não é... Em nenhum momento você olha para o Nicolas e pensa que ele está interpretando um papel. Ele realmente está vivendo a vida do Jorge. E quando eu vi o Nicolas, eu vi que ele tinha... Dá para perceber que ele tem uma dor dentro dele. E como assim... São pessoas que se identificam na dor. E quando eu conversei com o Nicolas a primeira vez, foi como se eu tivesse olhado num espelho. que eu estivesse vendo exatamente o que eu passei. Então, ele tem essa... Ele tem o que mostrar no personagem, porque ele tem muito do personagem. E o nosso processo de construir esse personagem, dar vida a ele, foi... Eu diria que, para mim, foi muito simples, porque foi só conversar com o Nicolas. As minhas dores, as dores que o personagem tem, o que eu queria passar, ele automaticamente caiu dentro do personagem. As partes de loucura não estavam roteirizadas. As partes de loucura, eu só coloquei. Nesse momento, ele sofre um ataque do seu próprio inconsciente. Ele tem uma cena de loucura. E as falas que estão nessa hora, eu e o Nico, a gente foi conversando. Eu estava atrás da câmera e eu ia perguntando para ele. Tá, e agora, Jorge? O que você acha que é a tua mãe? O que você acha que ninguém te convida para nada? E tudo que está ali, foi ele que criou na hora, respondendo as minhas perguntas. Então, assim, eu agradeço imensamente por ter encontrado o Nicolas e conseguir ter feito esse filme com ele, que ele acrescentou. Eu falei para ele ontem, você me deu o prêmio de melhor diretor, entendeu? Então, eu agradeço a ele, a equipe, mas a ele principalmente, porque sem ele dar vida a esse personagem, o personagem ia ficar só... A maneira com que eu enxergava o personagem quando eu escrevi, ia acabar ficando só na minha cabeça. Agora, Rodrigo, como eu disse anteriormente, esse foi um filme que tocou muitas pessoas que estavam lá na Serra. Imagino que tenha tocado também os telespectadores da TVE. Porque, como foi pulverizado essa quantidade de temas referentes à saúde mental, todo mundo ali no cinema, no final, todo mundo fica ali no saguando, palácios e festivais, falou, nossa, esse eu me senti realmente sufocado, sabe? Porque tocou na questão ou financeira, ou numa relação com pai e mãe, ou numa relação de trabalho. A gente sabe como é complicado, no ambiente corporativo, que você tem amizades, mas você não tem amizades, sabe? Causa muita identificação. Exato, causa muita identificação por causa desse jogo que a gente tem que fazer de máscaras no dia a dia. Então, eu queria também saber, Rodrigo, como é que foi essas conversas que você teve depois, qual foi o impacto que você acha que você gerou na galera que estava lá? Eu fico muito feliz que muitas pessoas, muitas mesmo, já vieram chorando para mim depois do filme, dizendo, pá, que o teu filme me pegou num momento onde eu precisava ter essa esperança. Conheci pessoas incríveis que vieram falar sobre o fato de se sentirem deprimidas, estarem deprimidas, soferem com depressão, de terem se identificado exatamente com o que acontece com o personagem. E eu acho que os temas que eu abordo eles são muito fáceis das pessoas que sofrem com depressão ter essa correlação. Então, assim, aqui em Gramado mesmo, eu fui conversar com uma pessoa que é, cara, eu estou nesse momento e eu fui conversando, cara, procura ajuda, faça como eu, eu sou o Jorge. Então, assim, se eu estou aqui e eu ganhando esse prêmio é porque eu acreditei em mim, eu não tirei a minha própria vida, eu não deixei com que a depressão me vencesse e é muito gratificante para mim fazer a arte com que as pessoas se conectem e principalmente quando as pessoas choram na minha frente. Eu acho que a lágrima não mente, ela é muito verdadeira. Os psicólogos dizem que tirar uma lágrima de alguém é um, não, claro, no ponto de vista de dor, mas sim emocional. Quando a pessoa se emociona é uma coisa muito grande para mim, muito grande mesmo. Eu estou achando que o meu filme conseguir causar esse tipo de emoção nas pessoas e elas conseguirem, de alguma maneira, terem esperança, vendo o meu filme para mim, já é outra grande vitória. Antes de encerrar, eu queria saber se o Pedro e o Luiz têm algum comentário para fazer sobre o filme? Eu tenho. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos os realizadores que participaram da Mostra Gaúcha. Foram trabalhos maravilhosos, excepcionais. Mas o trabalho do Rodrigo realmente, na minha opinião, foi o melhor. Eu gostei demais do filme dele. Eu achei que a linguagem, a atuação do Nico é impressionante. Acabou o filme, eu falei, melhor ator, com certeza. Então, primeiramente, parabenizar o Rodrigo. E gostaria de saber se ele tem planos já para novas produções, até mesmo, de repente, com o Nico, com o Nicolas Vargas. Estaria bem ansioso para saber desses novos trabalhos, se possível. Muito obrigado pelo elogio. Foi um prazer conhecer vocês, um prazerzaço mesmo. Pessoas muito verdadeiras. A gente teve uma conexão muito boa ali. E, sim, já estou com o roteiro finalizado. Vou gravar em Porto Alegre de novo. E tema pesado, novamente, mas um tema que eu acho pesado, mas extremamente necessário, que eu vou falar sobre a sete sexual de mulheres na indústria do cinema brasileiro. E tenho a mesma pegada original, tentando mostrar isso de uma maneira subjetiva e original, segmentando em partes. E já terminei o roteiro, vou começar agora a fazer o storyboard pré-produção. E rezando, pedindo para o meu orixá que ano que vem eu esteja aqui engramado de novo. A gente vai ficar aqui na expectativa desse novo trabalho. Rodrigo Herzog, muito obrigada. e parabéns mais uma vez, então, por esse belo trabalho. Agradeço também aqui a presença do Luiz e do Pedro, Luiz Azambuja e Pedro Presser, diretores de Entrega. Muito obrigada. Muito obrigado. Até amanhã na Serra Gaúcha, diretores, atores, produtores e técnicos do cinema brasileiro participam do 52º Festival de Cinema de Gramado. E a TVE segue fazendo a cobertura. Segue a gente lá no TVRS no Instagram. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com mais debate dos curtas gaúchos do Festival de Cinema de Gramado 2024. 15º Festival de Cinema de Gramado. 52º Festival de Cinema de Gramado. Estamos de volta para o 2º bloco deste último debate sobre os curtas que participaram do Prêmio Assembleia Legislativa de Curtas-Metragens. A cerimônia de premiação foi no domingo passado e os filmes hoje em debate foram exibidos ontem aqui na TVE. Ao meu lado, o jornalista Victor Hugo Furtado, que representa a Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. Neste bloco, iremos falar de dois curtas com temáticas bem diferentes. Victor Hugo, como funciona a avaliação do ponto de vista da crítica? Bom, dessa vez a gente vai falar sobre dois filmes. Um é um drama fantasioso com boas pitadas de horror. Então, a gente já pode entender tudo que congrega isso. Porque o horror, por exemplo, é um tipo de cinema que vem de um sentimento do medo. E por si só, ele já é muito atrativo. Não à toa, talvez as produções que mais geram bilheteria no mundo atualmente são de horror. Porque elas precisam de pouco orçamento e elas trabalham com esse sentimento, que é o medo. E o outro é um documentário que, sem dúvida nenhuma, olha, eu tenho que estar muito enganado, Olivia, mas é o filme que mais mexeu com as pessoas na Mostra Gaúcha de curtas-metragens. É um documentário muito sensível, é um documentário que tem, ao mesmo tempo em que cuidou de tratar uma história triste, uma história triste de uma moradora de rua aqui de Porto Alegre, também manteve um certo afastamento. Então, a gente vai falar de um filme que realmente chocou as pessoas que estavam presentes na serra. E é papel da crítica avaliar filmes diferentes dessa forma, não é? O papel da crítica é sempre avaliar o contexto e ao que os filmes se propõem. Acho que é basicamente isso. É claro que diversas e diversas ramificações vão surgir a partir dos questionamentos que a crítica faz. Mas eu estou resumindo muito, muito ao que o filme se propõe e basicamente isso. E o contexto dele, é claro. Vamos a eles, então. O diretor, roteirista e produtor Renato Dornelles conversa com a gente agora por videochamada. Mas antes de falar com ele, nós vamos assistir a um trecho do Curta em Vergo, mas não quebro. Meu pai foi atropelado por um fuca. E as consequências desse incidente, meu pai perdeu um rim e metade do cérebro dele. Paralisou. Ele não ficou paralítico, paraplético, nem nada. Mas a mentalidade dele era uma criança de 10 anos. A minha mãe morreu e perdi o alicerce na minha vida. Ela era tudo pra mim. Meu pai era doente, por um lado, eu já sabia o que ia acontecer, entendeu? Passaram esse tempo, meu tio começou a se encarnar em mim por causa das minhas roupas. Eu comecei a usar com um sozinho curto, quando eu comecei, que eu fui pra ir no primeiro dia de aula, eu fui montado de mulher. E ele me viu daquele jeito. Aí começou o debate. Começou o debate, porque não sei o que, porque tu é viado, porque tu é puto, porque eu não aceito o puto na minha família, porque não sei o que. E aquilo foi começando a me encher, foi começando a me acumular. Até que ninguém disse pra ele, eu sou puto mesmo. Eu gosto de homem. fazer o que? Pra me matar por isso? Não. Eu não como nas tuas panelas. Eu não dependo de ti. Quem me sustenta é meu pai. Mas por que que tu saiu de casa? A violência sexual e policial, a indiferença e o preconceito da sociedade. Um recorte na vida de Carol, uma mulher negra, trans, pessoa em situação de rua, que acumula muitas dores e traumas, mas com uma tremenda força no olhar. Renato Dornelis, co-diretor, produtor, jornalista. Tudo bem? Bem-vindo ao nosso debate. Explica pra gente como vocês chegaram até essa história tão impactante da Carol. Em primeiro lugar, falar da satisfação de estar aqui participando e debatendo com outros realizadores, também com o Vitor Hugo, da CIR. mas, assim, explicando da maneira, a Tatiana Sager, que é diretora, em primeiro lugar, ela não está podendo participar, está com um pequeno problema de saúde, nada grave, mas não pode participar da Tatiana Sager, que é minha sócia e diretora. Mas, como a gente chegou, a Tatiana Sager, ela faz um trabalho voluntário de distribuição de comida para moradores de rua, faz por iniciativa própria, tudo, arca com tudo. E, numa dessas distribuições, ela conheceu a Carol e ela identificou ali uma personagem até dentro da temática que a gente costuma trabalhar. porque nós estamos também produzindo, já produzimos um longa-metragem, mas estamos fazendo um trabalho novo sobre pessoas em situação de rua e também produzimos já dois longas-metragens, o Central, que é sobre presídio central e o Olha para Elas, que é sobre encarceramento feminino, que tem até, e mais a série Retratos do Cárcer, que tem a temática das prisões. E a Carol, ela engloba essas duas coisas, porque ela passou um tempo, assim como vários moradores e moradoras de rua, passou um tempo na prisão e a vida dela passou, depois que ela saiu e não se representou, tinha que ter se representado, a vida dela como foragida passou assim, uma negação. ela negando voltar para aquilo que ela definiu como um inferno aqui na Terra, que era a prisão. E não é para menos que ela e tantas outras trans considerem a prisão um inferno, porque a prisão não é boa para ninguém, a não ser para poucos presos que têm privilégio lá dentro. E, se a gente for fazer uma escala, ela é muito ruim para os homens sem poder, é péssimo para as mulheres e é indescritível o quanto é ruim para mulheres trans que cumprem pena em presídios masculinos. Agora, Renato, é válido ressaltar a sua trajetória profissional, que se conecta muito com a consciência social. E eu quero te perguntar, tenho muitas perguntas em relação ao filme, mas é uma coisa que me vinha o tempo inteiro assistindo ao filme, como retratar essas pessoas, como acompanhar, como documentar e manter um certo distanciamento para que esses sentimentos não te engulam, sabe? Assim como foi no Central, por exemplo, que é um filme também fortíssimo, Lívia. Quem já teve a oportunidade de assistir a esse documentário, ele é também de a gente achar que não tem mais solução para a humanidade, sabe? Deve ser muito difícil mesmo, não se envolver pessoalmente com a história. Exato. Isso também, bom, eu e a Tatiana, nós somos de formação jornalística, nossa profissão é jornalismo, e eu acho que o jornalismo, assim, ele ensina, nos ensina a manter um certo distanciamento não a ponto de tornarmos pessoas frias, não a ponto de banalizarmos a situação ruim em que vivem as pessoas ou a tragédia, ou seja o que for, não a ponto, é esse ponto, mas de manter um certo distanciamento enquanto estamos produzindo um trabalho de forma que consigamos, assim, a neutralidade necessária no jornalismo e no documentário, que são diferentes, né, são diferentes, a neutralidade em cada um. No jornalismo, temos aquela que temos que fazer o equilíbrio e ouvir os dois lados e equilibrar os dois lados enquanto que no documentário aí temos o direito de ter o nosso ponto de vista e seguirmos a ele e aí as pessoas vão analisar, vão criticar, vão concordar, mas vão debater em cima e é essa visão que a gente tem. Mas, de qualquer forma, assim, passado aquele período de filmagens, a gente acaba muito ligado aos personagens, tanto que os personagens, tanto lá do central, mas principalmente do Olha Pra Elas, que é sobre o encarceramento feminino, a gente tem contato até hoje porque a gente viu o drama dessas mães presas, de mães presas que estavam distantes dos filhos, os problemas que passaram com os filhos e a gente ajuda até hoje. Eu tenho muita ligação com uma... que virou nossa diarista, uma personagem de um dos filmes, a gente acaba tendo aquela... aquele sentimento, mas a gente procura durante a realização do documentário ter, digamos assim, acompanhar, retratar, mas sem evidentemente colocarmos um sentimento que possa deixar talvez até o filme um tanto sensacionalista, o tanto sentimental demais. E as falas da Carol são muito duras e sinceras também ao mesmo tempo, não é? Como vocês trabalharam junto a ela para que ela se sentisse à vontade para contar a sua história? Exato. É, aí também é o que eu digo, quando a personagem, e talvez isso assim, que a gente tenhamos identificado ali uma personagem potencial, justamente por isso, que é uma pessoa que se expressa bem, pessoa que passou a maior parte da vida na rua ou teve na prisão, mas ela se expressa bem, ela tem... é uma pessoa inteligente que se expressa bem e carismática, né? o jeito, com toda a dificuldade dela na vida, ela conseguia brincar, ela conseguia falar coisas, contar a vida dela com uma naturalidade e também não se privando de brincar com determinadas situações. Agora, Renato, a Carol é uma personagem que acaba tendo um final trágico e, ao passo que a gente vai acompanhando o curta, a gente vai vendo que não haveria outra saída, era isso que aconteceria. Após esse final trágico, ainda também falando sobre esse distanciamento que a gente conversou, como é que isso bateu na equipe do filme? Foi uma coisa que eu fiquei me questionando no final da sessão. É, gente, isso foi motivo assim de muita tristeza para nós, porque, embora esse distanciamento, a Carol passou a ser uma pessoa amiga, uma pessoa que... Porque houve... Nossos contatos não se deram só durante filmagens. Nós fizemos uma festa de aniversário para ela numa praça, numa praça pública. Ela nunca tinha tido um aniversário. Nós levamos bolos e etc. Mas isso não visava a filmagem, tanto que a gente não usou. Isso era para oportunizá-la de ter um dia um aniversário. tanto que o objetivo não era filmar, tanto que nem levamos equipamento, foi só dar a oportunidade dela de comemorar um aniversário. E depois, quando acontece esse final, para nós foi triste, porque, de certa forma, assim, como seres humanos, a gente se apegou muito a Carol, a pessoa, aquela pessoa que a gente viu com todas as dificuldades, alegre, uma pessoa fantástica. Então, eu acho que foi triste, foi triste para nós, mas era um desfecho que, infelizmente, se desenhava ao longo do nosso acompanhamento, porque foi a opção de vida que ela fez. e tanto que as falas finais dela mostram isso, as falas, as últimas falas dela mostram isso, assim, que ela estava já, ela sabia do destino dela, sabia que seria aquilo, só não sabia a hora, mas sabia que estava meio próximo. É um desfecho realmente muito impactante. Renato Dornelles, co-diretor, produtor, muito obrigada pela presença, mesmo que online, não é? Foi ótimo conversar contigo. Parabéns pelo filme. Obrigado, obrigado, e obrigado também ao Vitor Hugo, da CIRS, e obrigado a ti pela oportunidade de estarmos falando aqui, não só do Invergo, mas também ouvindo outros realizadores que fizeram trabalhos fantásticos, né? Eu acho que foi um bom nível assistir os 16 documentários. Sim. E foi um ótimo trabalho realizado, acho que por todos. Maravilha, obrigado. E ainda hoje vamos falar sobre o filme Nós, Pecã, o drama de uma jovem que tenta superar seus medos para ajudar a irmã contra um pesadelo terrível. Vamos conferir um trechinho. o que aconteceu? Vamos trocar água. Ainda não sabemos, mas ela está com uma marca na cabeça. De manhã, quando a gente acordou, eu encontrei ela assim, desmaiada, caída lá fora e com a roupa toda suja. Coitadinha, a gente não sabe como ela aguentou o frio. Ela é forte. Como foi que ela saiu sozinha? Ainda ontem ela não voltou. Eu fiquei muito preocupada, mas ela tem saído e ficado fora mais tempo. E ninguém viu nada? Como é que alguém ia ver alguma coisa de madrugada? Talvez ela tenha caído em algum lugar ou sido picada por algum bicho. Tem marca de picada? Não, eu não vi. Mas também não olhei o corpo todo. Por que não? Está conosco a diretora e roteirista do filme Nospecã, a Aline Gutierrez. Conversamos com ela agora por videochamada. Esse filme que rendeu à atriz Jéssica Teixeira o prêmio de melhor atriz. Como foi essa experiência? O filme foi gravado em duas cidades. É isso, Aline? Bem-vinda. Isso. Olá, tudo bem, gente? É um prazer estar aqui. Foi incrível participar da premiação. Eu estou muito feliz pela Jéssica. A imagem da Aline está parada. A gente vai tentar retomar esse contato. Fala um pouquinho desse filme para a gente, Vitor Hugo. Eu estou curioso para ouvir a Aline, Lívia, porque quando encerrou a sessão, a gente estava conversando ali entre outros críticos e jornalistas, a gente até brincou. Nossa, ele tem uma vibe meio A Bruxa, que é um filme lançado há quase dez anos nos Estados Unidos, dirigido pelo Robert Eggers. E é mais um desses filmes, até também As Bruxas de Salém. Me lembro muito As Bruxas de Salém, que é um filme dos anos 90, muito conhecido com Dana Day-Lewis, com a Enona Ryder. Esses filmes que... O filme da Aline está seguindo uma tendência que é tratar sobre questões sociais com a ambientação do terror. Então, a gente acha que está assistindo um terror, mas quando tira o véu, quando tira aquela camada ali por cima, na verdade, embaixo, tem uma crítica social muito grande. A Bruxa é um filme sobre isso. A Anya Taylor-Joy, ela interpreta uma menina que está passando pelo amadurecimento feminino, e claro que num contexto social, numa sociedade muito mais atrasada, que é o que a gente consegue ver em nosso Pekan, que é uma sociedade atrasada, ou seja, a gente está falando de 200 anos atrás, ou até talvez um pouco menos, na verdade, porque aqui num contexto brasileiro a gente não consegue entender direito pelo figurino, mas faz muito tempo. Então, a gente fica pensando, poxa, é um horror, mas tem aquela crítica social por trás. Inclusive, esse filme estreou no Fantaspoa, o Festival de Cinema Fantástico, então tem tudo a ver, não é? Esse clima mais de terror, de fantástico também, acontecem coisas fantásticas aí no filme. Era o que a gente estava conversando, por que o cinema de horror tem dado tão certo, principalmente financeiramente, no mundo? Porque ele vem de um sentimento, ele vem de um sentimento do medo. Então, quando você vai assistir, por exemplo, um romance, ele vai te vender uma história de amor, quando você vai assistir uma comédia, ele te vende uma comédia, só que às vezes a comédia não te faz rir, às vezes o romance não te inspira, mas o terror vai te assustar. O terror, de alguma forma, nem que ele seja o chamado terror psicológico, aquele que não vai te assustar graficamente, que não vai te jogar alguma coisa assustadora, mas vai te fazer ter medo da ambientação. E é isso que acontece em nosso PK. Agora sim a gente conseguiu retomar o contato com a Aline. Ah, que bom. E já quero saber, Aline, falamos alguma besteira? Tem um pouquinho de A Bruxa aí nesse filme? Não. Falaram certíssimo, com certeza, a gente teve muita inspiração na Bruxa. ele é um folk horror, que a gente chama, que é esse terror ambientado num lugar de floresta. Então, a floresta é um elemento muito importante na narrativa, a gente traz vários elementos da natureza, o fogo, a água, como integrantes dessa narrativa também. Então, está certíssimo. Eu estou muito feliz de estar participando do festival. A Jéssica, ela não pôde estar aqui para receber o prêmio, mas também já cheguei e fiz uma videochamada com ela, ela está super feliz. Foi muito, muito legal mesmo participar. Aline, tu está no Museu do Festival de Gramado, né? Sim. Eu estava agora, não. Eu estou na equipe de um longa aqui também, e aí vim aqui um pouco, participei do tapete, conversei com algumas pessoas e subi para a gente para poder fazer a nossa conversa. Aliás, você também foi assistente de direção no Curta Exagero, que a gente já conversou aqui. É isso. Então, foi por diversos motivos a Gramado esse ano. É, exato. O Márcio e o Victor, eles são meus sócios também. A gente é sócio na balde de distinta filmes. Então, assim como o Exigero, o nosso PK também faz parte da balde. Explica para a gente que ambiente é esse que você procurou retratar aí no filme. Você falou um pouquinho, a gente falou um pouquinho do dia bruxa, não é? Mas que época, que aldeia é essa que você traz? Então, eu quis trazer um ambiente familiar porque foi uma coisa assim que estava muito presente na narrativa que inspirou a história. Eu tentei trazer esse lugar mais de época para, de alguma forma, amenizar um pouco a história para ela não... que acho que a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente fala de corpos que sofrem violência, né? Então, de alguma forma, retirando do tempo presente, eu senti que eu podia contar essa história de uma maneira um pouco mais sensível. Aí a gente colocou nessa vila, que é um lugar que eu conheci há muitos anos atrás, a locação. e aí a gente construiu poucas coisas, poucas interferências naquele espaço, mas o ponto principal é trazer esse isolamento dessa família e o quanto a gente não consegue saber o que está acontecendo dentro dessas ilhas que são as casas, né? Das pessoas. Foi gravado em Itaqui, é isso? Isso. Agora, antes que eu me esqueça, Aline, que a gente fique sem tempo, esse filme, como a Lívia bem lembrou, foi exibido no Fantaspoa. E o que não falta é festival de cinema pelo mundo que se interessa por cinema fantástico, por horror, por mistério. Vocês têm ideia de inscrever em outros festivais? Já inscreveram? O filme tem bastante potencial para isso. Ai, então... Não, a gente começou agora as inscrições para os festivais internacionais. A gente vai seguir até o final do ano. Acho que vai tentar fazer uma carreira de dois anos por curta, né? Porque eu já estou com outros projetos também gatilhados que vão... Eu vou rodar agora no final do ano pela Paula Gustavo, mais um curta. E aí, a minha ideia é que nós siga a sua trajetória ainda no próximo ano para, então, em 26, a gente vir com esse novo trabalho. Quais são esses outros projetos? Conta para a gente. O meu próximo curta se chama Descarrilho. Ele foi contemplado pela Paula Gustavo, de Porto Alegre. Tudo indica que também vai ser com a Jéssica. Eu gosto muito dela. A gente realmente se entende muito bem. E aí, ele vai falar sobre culpa. Eu sinto, assim, que o nosso picante fala muito sobre raiva, que foi o sentimento primordial que eu tive quando me deparei com essa situação na minha vida real. E o próximo, ele vai falar sobre culpa. Ah, legal. A gente fica, então, na expectativa de conhecer esses trabalhos, né, Victor Hugo? Eu fiquei bem curioso também. Eu gosto muito desse tipo de cinema feito pela Aline. Esse cinema que tem crítica social com fantasia misturada. Não precisa ser horror. Pode ser qualquer outra coisa. Mas eu gosto disso. Eu gosto da crítica social com uma outra camada em cima para que as pessoas cheguem desavisadas e acabem sendo surpreendidas com esses temas. Gosto bastante. Aline Gutierrez, diretora e roteirista. Muito obrigada. Muito obrigada. E parabéns pelo filme. Um ótimo final aí de festival de cinema para ti. Ah, eu te agradeço. Peço desculpas pela confusão da internet, né, que na rua é complicado. Ah, deu tudo certo. Mas muito obrigada mesmo pelo fato. Gente que agradece. Obrigado, viu? Obrigada. Beijos. E chegamos ao fim desta transmissão do quarto e último debate dos Curtas Gaúchos do Festival de Cinema de Gramado. Durante esta semana, debatemos aqui neste espaço com os realizadores da mais recente safra de filmes em curta-metragem que participaram do Prêmio Assembleia Legislativa. Eu agradeço a parceria do jornalista e crítico Victor Hugo Furtado em mais esta edição. E lembramos que amanhã tem entrega de Quiquitos aqui na TVE. A partir das nove da noite estaremos transmitindo ao vivo, direto de Gramado, esta tradicional cerimônia de premiação. Você pode curtir também o Instagram arroba TVE RS e na segunda-feira você acompanha um pouco desta festa no Estação Cultura às duas da tarde. Até mais. Muito obrigada, Victor Hugo. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.